Voltei porque te amo Voltei porque te amo e sempre te amarei Quando vi você, amor, me entreguei Hoje é só você que me satisfaz Saiba que eu te amo e não me deixe mais Saiba que eu te amo e não me deixe mais Saiba que eu te amo e não me deixe mais Hoje eu não vivo sem o seu amor Sem você na minha vida eu não sei quem sou De repente o amor chegou dentro de mim Está no coração e o corpo padece Saiba que eu te amo, por favor, não esquece Com esta mulher eu fui até pra guerra Hoje voltei pra ficar com ela Ah, eu te amo Não sei viver sem esse amor Sem você não sei quem sou Já tô indo à loucura Ah, eu te amo Vou correndo pra te ver Eu não vivo sem você Esse amor é uma loucura Ah, eu te amo Não sei viver sem esse amor Sem você não sei quem sou Já tô indo à loucura Ah, eu te amo Não sei viver sem esse amor Sem você não sei quem sou Já tô indo à loucura Ah, eu te amo Vou correndo pra te ver Eu não vivo sem você Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo